Carmei! Carmei! Calma, senhorita! Calma! Tem alguém ferido aí! O Greg tá sangrando! Minha santaquita de casa! Tem que tirar ele daí! Ai, pra mim! Constância! O que é que está acontecendo aí embaixo? Carmei, leva ele daqui pro papai não perceber nada! Constância, fala alguma coisa! Nada, não, seu Tide! Deve ser fogos de artifício! Veio lá de fora, da rua! Não, não, deve ter sido mais um carregamento de droga que chegou no morro! O pessoal avisa a freguesia desse jeito, fica tranquilo! Apareciam tiros! Tá tudo bem por aqui, papai! Não se preocupe! Vai, chá! Vai, chá! Pega um computador, vem, Márcia, por favor! Calma, ô! Maluco! Você é maluco! Eu podia ter passado! Para, ô! Para! Márcia! Ele já tá fora de si! Por favor, não piore as coisas! Por favor! Você pode ter certeza que se eu não acertei? Esse cachorro eu ainda mato! Márcia, tá com você! Calma! Eu mato, eu mato, eu mato, eu mato esse canalha! Eu mato, eu mato! Eu mato esse canalha! O que foi, Tite? Nada. Eu ouvi um barulho. Parecia um tiro, mas tá tudo em ordem. Foi só impressão minha. Você dormiu bem, irmão? Mais ou menos. Tive uns sonhos... Ah, sim. Ruins, sabe? Confusos. Que tal, então, a gente se levantar agora? Darmos um passeio pelo jardim? Pegando um sol, conversando, tomando café à beira da piscina. O que é que você acha? Você vai se extrair. Você é sempre tão carinhoso. Tão paciente comigo. A palavra não é carinhoso. Nem paciente. A palavra certa... É apaixonado. É isso que eu sou. E você sabe disso muito bem. Uhum. Você se importa... Se eu tomar um café aqui com você, assim, ao meu lado. Claro que não, meu amor. Vamos tomar café aqui. Eu só queria que você se extraísse. Só isso. Eu... Eu estou, assim, meio... Meio zonza. Aérea. Entende? Agora, por exemplo... A sua voz está longe. Como se... Como se não estivesse aqui perto de mim. Ai, é uma... É uma sensação estranha de estranha. Sabe o que eu acho? Que isso é mais de algum desses remédios que você anda tomando. Do que propriamente dos seus problemas de saúde. É isso que eu acho. Você é sempre contra os médicos. Não contra, não. Desconfiado. É isso que eu sou, desconfiado. Não me importa, não, meu amor. Vamos ficar aqui e vamos tomar o nosso café aqui no quarto. Nós dois. Juntinhos. Como sempre. Cuidado. Cuidado aqui. Que bota estúpida. Ele poderia ter matado nós dois. O que você estava esperando que ele fizesse? Quantas vezes eu disse que isso ia acabar acontecendo. Meu Deus do céu, agora que eu me separo dele de vez, ainda entrego ele para a polícia. Não enfia a polícia nessa história, pelo amor de Deus. O estrago já foi grande, tá? Está doendo. Tem que apertar bem. Vai procurar um... Está centrando muito. Vai, bebe essa arma. E onde é que eu boto essa arma? Pelo amor de Deus, vira essa arma para lá. Me dá isso aqui. Olha, tem que chamar o doutor Moretti, porque se a gente for para o hospital, vão querer saber o que foi que aconteceu. Mas se a bala está aí dentro, vai ter que operar. Meu Deus. Deixa eu ver, meu amor. Deixa eu... Ai, 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 ai. Ai, ai.